Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Da sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Inmerecida a vida De graça recebi O pôr de sua cruz Da morte me livrou Trouxe-me a vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Quebrantado Por seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Quebrantado O seu amor Impressionante É o seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto és fiel Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Quebrantado O seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado O seu amor Quebrantado O seu amor O seu amor Quebrantado O seu amor Quebrantado O seu amor O seu amor